A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, e livre-se de chumbar, hein? Lembre-se que eu investi vinte contos lá na porcaria do curso Pai, avó, não deixe-me vergonha Vai ser insultado Não te chega a seres insultado cá em casa? Não, não, não Se ele passar cá em casa ninguém o insulta Oh pai, vão-te insultar, vão-te cuspir Vais ficar todo cuspidinho Ah, não se preocupem Isso também não é problema nenhum Nós depois mandamos impermeabilizar o fato Vão-te chamar nomes horríveis Ladrão, ceguinho, gatuno, boi, camelo Não chame-se isso ao papá Zezé Foi aos nomes que vão chamar avó Avó? A mim? Ah não, a mim não A mãe dele E ao resto da família? E aos filhos? Ah, aos filhos não costumam chamar É só a mulher e a mãe Avó, e se agora resolverem chamar-te assim, sei lá Por exemplo, pai de um porco Pai de um porco? Oh Zezé, não sejam ignorantes Eles nem te conhecem Eles quem? Quando chamar Paspalho, pai Tu já viste o que é um estádio inteiro a gritar Paspalho, seu Paspalho Tu achas que sim Não se aflija Eu não vou à bola Parece impossível O vosso pai a sacrificar-se pela família e vocês Ah, coitadinho Ah, Rosário vai deixar de trabalhar para fora Olha, vai deixar de aturar as chatas da Zona Conceição E eu vou aparecer na televisão No domingo desportivo No domingo desportivo? Ai meu Deus, que vergonha Oh pai, ainda se fosse que não acontece Agora a aparecer indireto na tua visão A apanhar com coisas na cabeça Que vergonha Na escola vão-se todos rir de mim Oh Zezé, anda cá, anda cá Tu já viste o que é o estádio da Zanta Cheio numa tarde cheia de sol, hein? Os foguetes no ar Agitam-se os cascóis azuis e brancos As bandeiras, as bombas de fogo E eu a sair do tudo A ser o primeiro a pisar a relva Que bonito, Marcial Estás todo cuspidinho Ainda não, Zezé O jogo ainda nem sequer começou Bom, mas agora vamos à preparação física A Corridinha 2 10 mil metros Olha lá, amanhã não é só exame de código? É, mas estas coisas do espírito e do físico estão interligadas Estás a ver a coisa? Vais tu, vai Boa tarde, dona Rosário Boa tarde, dona Rosário Olá, dona Zulira Olá, dona Conceição Olá, Zezé Olá, dona Conceição Oh, dona Conceição, a filha desculpe O seu vestido ainda não está pronto Sá? Tem que ser um bocadinho mais logo Olha, deixei passar as horas e distraí-me a arranjar o fato do meu marido O quê? Um fato com calções e... É para a praia? Não, é para o campo Sabe, dona Conceição, meu marido vai fazer exame para árbitro de futebol O senhor Andrade, árbitro? Ai, coitadinho Boa tarde, dona Conceição Boa tarde Até já Olha, tem cuidado com o Andrade, querido O senhor Andrade, árbitro Oh, que chegou o futebol Sabe, dona Conceição Ele tem que saber as leis todas do jogo Veja lá São mais de 30 leis todas de cor As leis do jogo, dona Rosário Mas então já não é apedrada? Mas isso não interessa, não é? Sabe, como ele não é casado com o seu marido Tem que trabalhar para ganhar a vida Casado com o meu marido, credo, dona Zulmira E o quê? Ele vai ganhar a vida árbitro Bem, eu sei que a vossa vida é modesta, pois Mas olha que para ganhar a vida árbitro são precisos muitos penaltis São? Mas isso também não interessa, não é? Não interessa Pois é, e é muito perigoso Muito perigoso, dona Rosário Olha, vá preparando-se para o pior Para o pior? Mas pior do que quê, dona Conceição? Sei lá, de qualquer maneira prepare-se, prepare-se Eu acho melhor fazer-lhe um seguro de vida Um seguro de vida? A senhora acha que sim? Acho, acho, acho Olha, um cunhado meu obrigaram-no a engolir o apito Ainda nem tinha entrado em campo Já começaram a bater Ai, 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 ai O que foi, senhor Marcial, é uma bolsa Foi? A obrigar-me a engolir qualquer coisa Ai, 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 ai Não cospe coisa nenhuma porcaria Aqui em casa não se cospe Calem-se que ele quer dizer qualquer coisa Ai, 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 ai Mas e o Neide? Eu senti uma dor no músculo No músculo? Oh homem, mas você não tem músculo Deve ter sido num outro sítio qualquer Anda, filha, vai-lhe mas é buscar um copo d'água Que ele já não diz coisa com coisa Ah, senhor Marcial, dói-lhe muito, é Coitadinho Eu bem avisei que isto é perigoso É perigoso, é Coitadinho, vai, querido Bebe-te faz bem, bebe Ai, senti uma dor no músculo Ai, coitadinho Foi uma câmara Uma câmara, uma câmara Ai, quem foi, quem foi? Oh homem, para que é que você se mete em correrias? Isto acontece aos melhores Aos melhores não Também lhe acontece assim Bem, já vi tudo, eu vou andando sim As melhoras, senhor Marcial, as melhoras, coitadinho Está a ver, dona Rosário E ainda nem entrou em campo É bem difícil Nossa, dona Conceição, foi uma queimbra Acontece aos melhores Pois não diga que eu não avisei Boa tarde Boa tarde, dona Conceição Francamente, homem, francamente Mas, homem, se você não tem arca-boiço para árbitro Porquê é que me pediu os vinte contos para o curso? Acontece aos melhores, mãe Acontece, olha, filha, a mim A mim é que me está sempre a acontecer Não percebo, Rosário O que é, querido? O que é, diz-me? Já me insultaram Já te insultaram? Quem? Lá fora, na rua Gatuno, oh grande gatuno Olha, até um polícia me revistou Polícia? Sim, sim, é um polícia E eu não percebo Se eu não estava equipado Como é que eles sabem que eu vou ser árbitro? Está bem, já te começaram a bater, foi? Filha, acontece aos melhores, Zezé Ai, ilusionei-me, Zezé Que vergonha Um pai ilusionado Foi uma queimbra, Zezé Acontece aos melhores Ai, 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 ai Sei lá, olha, deve ser assim qualquer coisa que aconteça aos melhores Ah, 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 ah Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL Como é que és o Gatuno? Até tu, Zé Zé. Até eu aqui? Até tu me chamas Gatuno. Quem não quer ser Gatuno não se vê este árbitro. Olha, barulho lá fora. Devem ser Gatunus. Gatunus? Onde? Onde? Lá fora, Zé Zé. Árbitros? Não, Zé Zé. Gatunus. Estou-me a roubar o rádio de um carro. Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Não tenhes medo, Zé. Está calado. Está calado. Vai-vos queira pistola, pai. Vai-vos queira pistola. Gatunus. E eles vão ver como elas lhes mordem. Isso, pai. Mata-os. Mata-os. Está-te a ver, Zé Zé? Fugiram logo para os baliários. O que é que foi, pai? Quem a capitou? Fui eu. Mostrei-lhe o cartão vermelho. O cartão vermelho? Pois. Fugiram logo todos. Puderam, foraste-lhes os tímpanos. O que é isto? O que é que se passa aqui? O que é que foi? O que é que foi? Não, não foi nada. Fui eu que a pitei. A meio da noite? Por que você põe-se a apitar a meio da noite, seu animal? Ah, vocês agarrem-me. Agarrem-me porque eu faço engolir o apito. Acalme-se, mãe. Acalme-se. Acontece aos melhores. Fala lá, avó. Acalme-se. Bom, estavam aí uns gatunos a roubar um carro. E o pai forou-lhes os tímpanos. Forou-lhes o quê? Então, mas você agora julga-se que há algum alarme, seu paspalho. Não, eu estava aqui a experimentar o equipamento. Marguem-me. Marguem-me. Você vai ver. Deixe cá disso. Fora daqui. Saia daqui. Sai daqui. Vem à cama. Todos, já. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele já cá devia estar. Óbvia, sossega. Tem calma, sossega. Óbvia, aquele é tão fácil que até ele é capaz de passar lá no exame. Oh, mãe, o exame de código é muito difícil. Olha, pode ser que ele tenha chumbado? Sim, Deus o livre, filha, Deus o livre. Olha que o curso custou-me vinte contos, filha. Ah, vamos lá a ver. Ah, não, é o miúdo. Seu pai, já chegou-se o exame? Não, filho, não. Já cá devia estar. Ainda bem, não vai chumbar. Ah, não vai chumbar, não, senhor. Não vai. Se chumbou, eu mato. Vamos lá. Passei! Ai, que chatíssimo! Ah, dez valores. Passei com dez valores. Ah, por pouco tinha vinte. Ah, já sou meio árbitro, Rosário, meio árbitro. Que vergonha. Já sou filho do meio árbitro. Ah, vamos abrir uma garrafa de champanhe para comemorar. Agora só me falta a prova prática Arbitrar um jogo a sério Já sou meio árbitro Onde é que está o champanhe? Qual champanhe? Não acia-me as garraças Passou Que vergonha, pai É, já no próximo domingo Vou finalmente arbitrar o jogo Agora tenho é que tratar do físico Alongamentos, corrida, flexões O que é que você está a fazer se eu para a Espanha? Ó menino, volta a cara para lá Vai para ali Para com isso, já lhe disse Os bandeirinhas devem estar a chegar Já me posso virar? Já, filho, já Vai lá para cima, vai, vai Para te arranjares para o jantar Vá, para a mochila e com o casaco Espera lá Que bandeirinha? Os meus bandeirinhas? Ah, temos que treinar a lei do fora de jogo E da diagonal Espera aí, vê se eu percebi Bandeirinha, diagonal Olha aí, quem é que paga a diagonal? Ó mãe, deve estar tudo incluído Ah, eu o convidei-os para jantar Ah, bom Para jantar? Onde? Aqui? Mas aqui? Onde? Na sala Oh mãe, com certeza não quer que os meus bandeirinhas jantem no quarto O que é que é? Cá em casa? Pois, eu sou o chefe da equipa Pois, mãe, deixa lá Tem que ser, não vê que é tudo por causa do exame? Olha, acrescentámos a massa A massa? Pois nós precisámos de proteínas, de sais minerais Ai, não me diga Ai, precisão Ai, engraçado Sabe é que a sua família Também precisa seu paspalho Gostumas é ver que vou ficar muito arrependida De me ter metido nesta coisa de arbitragem Olha, mas ainda lhe vou dizer mais uma coisa Você veja bem É que se você não ganhou o suficiente Para me pagar tudo isto Eu depois Eu depois é que lhe dou as proteínas Pronto, mãe, pronto Ele ganha, ele ganha Veremos Coitadinho A senhora, por acaso, mas bem fica Olá, são eles São eles Ora, viva Olá, Marciano Olá, Marciano Olá Ora, aqui está a equipa A grande equipa Marcial Andrade e os seus auxiliares Boa noite O Luís Gaspar e o Carlos Calado Ah, muito prazer 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 Boa noite Vamos, vamos É o meu filho, Zezé? Ah, sim, senhor O rapaz é tal e qual a sua cara A minha sogra Muito prazer Muito prazer, Carlos Calado Não, não vale a pena Muito prazer, Carlos Calado Gostaria que aceitasse o meu cartão Excelentíssima senhora Ai, graças a Deus Perdão Perdão, não era este Eu não se incomodo Carlos Calado Já tinha dito Dá-me licença Ah, ora Vamos ao jantar Está na hora Não há dúvida nenhuma Não é nada pesado, pois não Não, não, não É leve E pouco É massa Não encontramos proteínas Ah, massa Venha ela Se fosse antes do jogo Era considerado suborno Ah, Lila Sai daí Não me tapes o bandeirinha O árbitro e os seus bandeirinhas Têm que estar sempre na diagonal Olha, aqui está o seu Gaspar e o seu Calado Não, não, não pode ser Não pode ser Não, não É que o Gaspar é o lateral esquerdo E o Calado o lateral direito Ah, não há dúvida nenhuma Pois é, não está bem São as regras Enfim Ah, agora sim Com licença Mas a sua hora Muito bem Agora sim Pode estar para o teu pé de saída Oh, o grande Martins Gamão Uma grande carreira Trinta anos Sem marcar um penalti contra o Porto Até lhe fizeram um busto Ao lado da sepultura Que Deus o tenha e eterno Descanse Amém Já morreu? Foi uma coisa na cabeça Ah, e um tumor? Não, uma pedrada Ah, o Mão Vardós Não Levou com uma pedra na cabeça Durante um Benfica-Porto Malta lá de baixo De baixo de Lisboa Não perdoa Um árbitro sério Saiu da arbitragem De cabeça partida Quero dizer De cabeça erguida Sim, mas não marcou O penalti contra o Porto Ganhamos 2-0 Gamão foi um mártir É Uma pedrada É uma coisa séria E acerta, é Oh, calado Chega-me a uma laranja Te faço, por favor Chegas Obrigado Eu até digo isto Com alguma autoridade Porque anda a estudar para médico Ah, sim E formou-se Infelizmente Tive de desistir Por razões pessoais Na 4ª classe Mas Tenho aprendido muito De medicina com a vida Ora bom Vamos lá a isto Temos de treinar A lei do fora de jogo Lila, não tapes a diagonal Onde é que tu vais, Lila? Eu vou lá para cima Destapar a diagonal do pai Oh, vó Mas não me chateis, Desé Se a tua saúde Não me chateis Que eu retopo os cabelos Uma panela inteira de massa Avó, ainda vai ser pior Com as minhas contas Vai ser uma pipa Uma pipa? Mas o tipo também bebe? Não, avó Uma pipa de massa Oh, Zé, Zé Tu viste o que aquele Alarvo comeu? Ah, vi, avó Agora veja aqui as minhas coisas Pai árbitro Pai árbitro Pai árbitro Vai-nos arruinar Pois claro Até eu não sei Isto não me negócio do meu pai Eu vou lhe dizer É um autêntico Flop financeiro É um flop, é, filho É um desastre, vó Um desastre Está bem, filho Deixe-me explicar tudo muito bem Porque eu já sabes que a avó Não conhece Pronto, vai lá É assim, avó Para já podemos começar A avó já a deu com 20 contos A fundo perdido Não, quer dizer A fundo eu não sei Mas perdidos Desconfio bem que sim Pronto, avó Vão para o Guilherme Para onde é que foram Os meus 20 contos? Então, mas não eram para o curso, filho Néria, népia, nicos Nunca mais os dê Voaram Voaram? Voaram e eu mato o teu pai Eu mato, juro que eu mato Agora é assim Um árbitro distrital Ganha 2 contos e 500 Por jogo Ah, mas por jogo Sim Está bem, está bem Por jogo Por jogo No fim do mês ele ganha Mais ou menos 10 contos Peraí, dá 2 e 2 contos É, é, é 10 contos É 10 contos Ganha 10 contos Agora subterai É uns 10 contos É o seguinte A deslocação O almoço A lavagem do A lavagem do Da roupa deles É daquela coisa Sim Mas isso Avó, espera Deixa-me acabar os curativos Deixa-me acabar mais Não me arruines, Zé, Zé Para a tua saúde Não me arruines E depois também temos A alimentação dos bandeirinhas Ah, pois Porque os bandeirinhas Comeram hoje Ainda vão comer amanhã E depois Ainda vão comer depois da manhã E eles vão treinar todos os dias Todos os dias Os grandes malandros Os grandes malandros E agora isso Eu vou lhe dizer uma coisa Que é um bocadinho espantosa É que o pai O pai Para não perder dinheiro Tinha que Tinha que roubar Sim, por roubar É muito bem dito Roubar Oito penaltis por jogo Oito, oito Oito penaltis por jogo Por jogo, não é? Por jogo A idade minha ia demorar Oito épocas Para lhe conseguir pagar os vinte contos Oito épocas Ai, filho Mas quer dizer então Com tudo isso que tu me explicaste Meu amor Eu fui enganada Eu fui Mas olha, sabes uma coisa O teu pai jurou-me Que só tinha necessidade De roubar um penalti Por cada jogo E eu fui Rosário Rosário Anda cá O que é que foi? Mãe, sente-se bem? Foi roubada Roubada? Roubada por quem? Pelo teu marido Pelo marcial Pelo pai, mãe Pelo pai, mãe Pelo árbitro Árbitro? Mas qual árbitro? Não percebo nada Pelo pai, mãe Pelo pai, mãe Ai, não percebo, filho Gatuno Pespado Pai de um porco Pronto Já sabia que ia segurar para mim Marcial, meu querido O que é que te fizeram? O que é que te aconteceu? Não é nada, minha senhora É só um olho Só um olho É, é, é Só um olho Não há dúvida nenhuma Ai, uma queimbra num olho Estou bem Me arcas no penalti e foi? Não, Zezé Foi antes do jogo começar Então, partiram da cabeça? Não, o problema foi esse Não lhe a partiram É, não há dúvida nenhuma Se não lhe partiram a cabeça A assistência também se queixou Diziam mesmo atrás de mim Mal empregado Um árbitro que fez tanta acheneira E já veio do balneário Com a cabeça partida Insultaram-te, pai Chamaram-te pai de um porco? Oh, Zezé Não, pai de qualquer coisa De lá lhe chamaram Mas pai de um porco não Porque eu me lembro, não Pronto Já estou arrumado Mas olha lá Diz-me lá Como é que tu fizeste isso, filho? Olha, foi antes do jogo Eu tomar banho Escorreguei num sabonete Grande sabonete Escorreguei, bati com a cabeça E abri o seu brulho Sozinho? Você conseguiu fazer isto tudo sozinho? Não, não O sabonete também deu-me ajuda É Cá para mim isto foi sabonetagem Não há dúvida nenhuma Nós, os árbitros Temos inimigos em toda a parte Até no dos Realmente Que grande paspalho Cá em casa nunca toma banho E vai tomar banho antes do jogo Francamente Eu queria que fosse um jogo limpo Foi Deus, pai Não queria que tu fosses árbitro E depois não se admito Eu não sei quem foi Eu pelo menos não vim entrar ninguém Traição foi o que foi Foi traição Jogo limpo Olha lá Então agora os meus 20 contos Como é que você me queria pagar 20 contos Fazendo jogo limpo E depois, pai? E depois? O que aconteceu? Oh, Zezé, olha Fui à enfermaria e taparam-me o olho E tu? E tu? Eu deixei, claro Mais vale um olho do que uma perna Eu não ia arbitrar o jogo de bengala Pronto E o jogo? E o jogo? Depois é que foi o diabo Começaram a dizer Que ele que sobia para um lado Sobia para um lado E não há dúvida nenhuma Ao menos que aproveitasse Para ver se ganhava algum, não é? E depois começaram a achar As coisas da bancada Era pétras Era terra Era, sei lá Esqueiros, paus Vinha de tudo Era tudo Até massa É? Massa com frango Ah, era frango Aquela massa E eu? Eu nem sei porque é que me acertou no dedo Estão a ver o meu dedo? Ai, não Meu pai partiu a cabeça Para que é que interessa o seu dedo? Desculpe, menina Mas interessa Um olho pode ser um olho Mas um dedo também é um dedo Ah, isso não há dúvida nenhuma E além disso O seu paizinho perdeu a guerra na secretaria E eu fui ferido em combate Ai, deixa lá A gente depois dá-lhe uma medalha E tivermos de acabar o jogo antes do fim Ainda não tinham chegado a meia hora E logo um jogo que contava para o exame final Mas o golo foi bem anulado O tipo não estava em linha Então, não é aí massa? Massa, massa queria eu Mas era vesta Vesta, vesta A minha massinha que eu queria Vesta E depois, pai E depois? O que que aconteceu? Depois mal tempo tivemos para nos vestir Olha, se eu não tenho tomado banho antes Olha, mas diz-me cá uma coisa Mas o jogo já acabou há mais de duas horas Ah, estivemos escondidos Olha, saímos no roupeiro Entre os equipamentos e as toalhas Olha, pai, também deixa lá Não tem mal nenhum Sabes uma coisa? Ao menos chumbaste Chumbamos todos? Mal empregado o exame de código Mal empregado os vinte contos Bom, mas pronto Agora não se fala mais nisso Acabou Agora vamos todos para a rua Que o jogo acabou Rua Não os quero aqui Fora da minha casa Vamos embora daqui para a parte Vamos embora daqui para a parte Rua Acaba, calma, calma É que hoje não há treino Quer dizer, não há massa Mas, mas, você ainda tem coragem De me falar em massa Agora que eu já estava a ficar calma Rua Rua, já imediatamente Calma, calma Calma, calma Comercial, viva aqui Calma, calma Ninguém sai Alto, alto aí Venham cá Venham cá E eu preciso saber uma coisa Eu tenho aqui uma dúvida E eu não posso ficar com esta dúvida na consciência Oh, calado Tu diz-me sinceramente Sinceramente Aquele golo Foi golo ou não foi golo? Tu queres mesmo saber a verdade? Quero, calado Foi golo ou não foi golo? Bem, lá Lá, golo foi Bem, isso não há dúvida nenhuma Ah Mas foi na outra baliza Na outra baliza? Qual baliza? No futebol há Há duas balizas, pá Pelo menos Parece impossível, senhor calado E só agora é que lhe diz Quantas vezes Eu não merecia Numa casa portuguesa Fica bem Pão e brilho Sobre a mesa E se há porta Humilmente Bate alguém Senta-se à mesa Com a gente Fica bem Essa franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente A alegria da pobreza 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 A alegria da pobreza